A gente está aqui com o tenente que vai falar com a gente com relação a esse caso, porque esse criminoso, faccionado, inclusive apontado o tenente como sendo um líder da facção na região, inclusive respondido também pela morte dessa criança. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Era um indivíduo de altíssima periculosidade, responsável por diversos homicídios na região de Aparecida, não só como executor, mas também como mandante. E um dos seus crimes foi cometido contra uma criança de seis anos de idade. Agora a gente nota que com ele, os policiais encontraram uma quantidade grande de droga, balança de precisão, dinheiro. Sim. O imóvel ao qual ele estava, ele era utilizado para o tráfico de drogas, armazenar drogas e para esconder criminosos após a prática delituosa. Agora, tenente, ele não hesitou em atirar nas equipes, ou seja, o que demonstra aí que além de perigoso, é um criminoso audacioso também. Sim. Os crimes que ele cometeu mostram que ele age com bastante violência e com sangue frio, né? Na guerra de facções, ele está sempre à frente e comandando execuções de diversas modalidades. Agora, tenente, a gente percebe ali, nas imagens que nós estamos mostrando para você, telespectador, que tinha uma máscara ali também, né? Tudo que foi encontrado com o criminoso, como a gente vê a droga ali, a máscara também. Todo esse material encontrado nessa casa, inclusive a arma também nesse local que os policiais encontraram, era o material, o dinheiro, geralmente, como a gente vê picado ali, dinheiro, fruto da venda dessa droga, a máscara usada para cometer crimes, a arma também, possivelmente, para vários crimes que foram utilizadas. Exatamente. As informações chegadas no local, inclusive até por familiares do criminoso, que ele era um dos líderes de uma facção criminosa e que praticava diversos crimes, entre ele o tráfico de droga e o homicídio. Ó, a gente está mostrando, se puder encher a tela aí, ó, um criminoso. Esse criminoso morreu nesse confronto. Esse revólver calibre .38, um revólver arma encontrada com o bandido, 52 poções de cocaína, poções de crack também, um quilo de skank, balança de precisão e quase 450 reais em dinheiro, possivelmente dinheiro do tráfico de drogas criminosos, que desafiou a polícia e atirou contra os homens da Rotam, Silvier. E era um cara faccionado, porque agora não passa de um cadáver. Silvier. Ah, meu filho, pra mim, matou uma criança de seis anos, por mim não tinha nem que estar na terra no dia seguinte ou na mesma hora. Obrigado, tenente. Obrigada, Rotam. Obrigada, Fred Silveira. Pelo amor de Deus.